Urgente, ministro do STF e do STJ afirmam que Bolsonaro ficará inelegível. Bom, você acredita nessa história? Pessoal, na minha opinião, isso tá parecendo mais aqueles jornalistas cartomantes, né? Eles simplesmente falam aquilo que existe uma probabilidade pra ver se acertam. Aquela fonte sigilosa que ninguém conhece. Aquele ministro do STF que ninguém ouviu, que não deram o nome aos bois, e do STJ também não. Vá no comentário e diga pra mim, na sua opinião, Bolsonaro fica inelegível ou não? Então bota ali, se você bota um, é que Bolsonaro ficará inelegível. Se você bota dois, é porque Bolsonaro não ficará inelegível. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Nós vamos explicar pra você, na minha opinião, o que vai acontecer com Bolsonaro para 2026. Se você não é inscrito no canal ainda, dá essa força pra gente. Inscreva-se no canal. Vê se você já apertou o sininho. E esse é o vídeo 1. Nós temos o vídeo 1, agora 9 horas da manhã. E lá pra 4 da tarde nós temos o vídeo 2. E lá pra noite, com as 15, 10 para as 8, nós temos o nosso vídeo 3. É importante que você assista os 3 vídeos pra entender tudo o que passa no Brasil. Compartilha com todos os amigos do grupo de WhatsApp, Facebook, joga nos grupos do Telegram. E eu vou explicar pra você o que é isso aqui e outras coisas. Fazer um giro de notícia pequeno aqui até o final. Vamos começar com essa matéria aqui e depois usamos essa do Bolsonaro como a última. Vamos lá. Revira a volta. CGU desiste de tirar sigilo de cartão de vacina de Bolsonaro. Bom, a CGU que diziam que iriam abrir o sigilo do cartão do Bolsonaro, agora voltam atrás e dizem que não, não vamos ver. Pessoal, claro que isso é um crime. Isso é você entrar na privacidade de cada cidadão. Você não pode buscar a saber a saúde das pessoas. Mesmo um deputado, um presidente, um senador, ele tem direito à privacidade de sua saúde. E a vacina tem a ver com sua saúde. Você acha que o Bolsonaro se vacinou? Sim ou não? Fábio, eu acho que o Bolsonaro não se vacinou. Coloca não. Fábio, eu acho que o Bolsonaro se vacinou. Coloca sim. Pelo que eu sei, o presidente disse que não se vacinou. Então, eu acredito no que ele falou, que ele não se vacinou. Mas mesmo assim, não é para que eu ou você venha ver o cartão de vacina dele. E outra coisa, pessoal, eu não quero ver cartão de vacina de ninguém. Eu não quero ver cartão de vacina de Lula, de ninguém. Cada pessoa toma conta da sua vida, né? Basicamente isso. Então, finalmente fizeram algo certo. Voltaram atrás. Soraya aciona a STF para que Senado instale CPI de 8 de janeiro. A Soraya volta atrás e agora ela quer, sim, a CPI. Está brigando pela CPI. Eu acho que nós estamos cada vez mais próximos e o Lula se desespera. A queda do Lula está cada vez mais próxima. Agora, por causa do carnaval, negócio de férias e tudo, não teremos assinatura suficiente. Mas, certamente, depois do carnaval, já teremos assinatura suficiente. Já temos no Senado para uma CPMI e já vamos logo, logo, chegar também na Câmara. PT chama Lava Jato de Quadrilha e Moro reage. Bom, PT chama a Lava Jato de Quadrilha, ou seja, a Quadrilha chamando Lava Jato de Quadrilha. Normal, né, pessoal? O que você vai esperar da Quadrilha do PT? É claro que o PT vai chamar todo mundo de Quadrilha, porque, normalmente, essa estratégia da esquerda é chamar você do que eles são. Eles são quadrilha, chamam você de uma quadrilha. Eles são mentirosos, chamam você de mentiroso. Eles são bandido, chamam você de ladrão. É aquela mesma história de sempre. A Quadrilha chamando a Quadrilha de uma coisa. Senador fragado com dinheiro na cueca assume previdência da comissão Yanonami. Yanonami. Meu Deus do céu. O cara que foi fragado com dinheiro na cueca. Galera, isso aqui não dá pra você inventar isso aqui. Se eu for aqui nos Estados Unidos, eu não consigo explicar esse detalhe para ninguém aqui nos Estados Unidos. Como é que eu vou chegar pra uma pessoa, pra um gringo, e falar, o gringo, aconteceu um negócio aqui no Brasil. Tem um senador petista, um esquerdista, que ele meteu um montão de dinheiro na cueca, foi pego, e agora o cara, ele tá liderando uma comissão. Uma comissão dos indígenas que estão sofrendo. É uma coisa assim, absurda. Porque o que vai acontecer? Será que ele vai comprar uma cueca maior? É assim, esse é o grande problema do Brasil. Tem coisas na política que o crime compensa. Então o cara é pego com dinheiro na cueca, ao invés de ser preso, ele compra uma cueca maior para poder botar mais dinheiro dentro da cueca. O cara vai... Vão confiar nesse cara. Vão dar um montão de dinheiro na mão dele. Dinheiro que vai vir de tudo quanto é lugar para que ele venha ajudar. O homem do dinheiro na cueca vai ajudar alguém. Tá igual o Lula. O Lula prometeu aumentar o salário do povo, e o Lula agora deu 18 reais de aumento. Só que os deputados, eles tiveram aumento de o quê? 4 mil, 5 mil, 6 mil. E o povo brasileiro, um aumento de 18 reais. É isso que acontece no nosso Brasil. E o povo acredita, né? O povo caiu na conversa de que o Lula iria ser o presidente dos pobres. O Lula, ele... O Robin Hood é o reverso. Ele rouba dos pobres e dá para os ricos. Ele disse que o pessoal que ganhasse menos de 5 mil reais, não pagaria imposto. Na verdade, só não vai pagar imposto quem ganhar menos de dois salários mínimos. Ou seja, faz o L, galera. Faz o L. Ai, meu Deus. Senador do PT festeja salário mínimo de 18 reais com um contra-cheque de 40 mil. Exatamente. O senador fazendo 40 mil, celebrando a grande vitória petista. Oh, rapaz, essa vitória foi tão grande. Estou até pensando em voltar para o Brasil. Talvez eu volte para o Brasil agora que o salário está 18 dólares a mais. Oh, meu Deus. O que você faz com 18 dólares? Vai comprar 5 gramas de picanha? Então vamos ao assunto mais interessante do dia, mais importante do dia. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá entender isso aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E esse aqui, lembrando que é o vídeo número 1 e vídeo número 2, nós teremos agora às 4 horas da tarde, mais ou menos. Então o ministro do STF e do STJ afirmam que Bolsonaro ficará inelegível. Bom, é aquelas coisas, né? Eu gostaria para você. O jornalista cartomante, ele fala aquelas coisas que existe uma probabilidade. Bom, existe a probabilidade do Bolsonaro ser preso, existe a probabilidade de estar inelegível, e existe a probabilidade dele como candidato em 2026 e ganhar. Essas são as probabilidades. Então qualquer pessoa pode falar uma das três e ele tem chance de acertar. Na minha opinião, eu vou fazer uma análise aqui sobre a geopolítica, coisas que nós falamos no domingo, às 4 da tarde, se você quer aprender geopolítica. O que acontece? No Brasil nós temos os comunistas, é o Lula, PT, é o PSOL, a ala da esquerda, comunista. Nós temos os globalistas. Quem são os globalistas? Os tucanos, o mercado financeiro, o STF, as forças armadas. Esses são os globalistas. E nós temos os conservadores, que sou eu, você, o presidente Bolsonaro, todos eles. Então o que a gente entende aqui? Quem quer tirar o Bolsonaro? Quem quer deixar o Bolsonaro inelegível? Claramente que o Lula quer deixar o Bolsonaro inelegível, e também os globalistas querem deixar o Bolsonaro inelegível. Está tendo uma parada aí? Eu peço que você assista o meu vídeo de ontem à noite. O vídeo que eu estou falando sobre essa questão do golpe, da armadilha, da grande armadilha. Se você não assistiu ainda, eu vou botar aqui, é um vídeo imperdível, que você precisa assistir. Botei gravíssimo, a armadilha foi armada. Então você vai assistir esse vídeo, eu vou colocá-lo aqui em cima para você dar uma assistida nele, que você vai entender muita coisa. Mas os sistemas globalistas, eles vão olhar quem será o candidato que eles acreditam em poder vencer em 26. Por exemplo, olha aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos o presidente Donald Trump, que os sistemas globalistas, eles acham que o presidente Donald Trump será o melhor adversário para eles. Eles acreditam se o de Santos ser o candidato à presidência, o globalismo não conseguirá ganhar do de Santos. Mas se eles colocarem o Trump, eles têm mais chances de ganhar a presidente com o Trump do que com o de Santos. Então, provavelmente nos Estados Unidos, dizem que o Trump não será preso e não será inelegível. Porque eles querem competir com o Trump. Porque eles acreditam que há chance maior de vencer contra o Trump. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Eles vão averiguar a popularidade do Bolsonaro. E se o capital do político do Bolsonaro continua aumentando. Se Bolsonaro continuar crescendo, sendo realmente uma liderança da direita, crescer, ser esse populista que a gente conhece, muito popular e trazer medo ao sistema, eles vão tentar prendê-lo ou deixá-lo inelegível. Se eles virem que a popularidade do Bolsonaro estiver diminuindo e eles acharem que ele queimou o filme dele com esse negócio do dia 8 e que ninguém mais vai querer saber de Bolsonaro, Então, eles deixarão que o Bolsonaro venha como candidato porque eles colocarão um candidato que eles acham que possa derrubar o Bolsonaro. Então, essa vai ser a jogada. A jogada vai ser decidida, infelizmente, pessoal, pelos globalistas. Os globalistas vão decidir tudo isso. Então, é muito importante que você assista o nosso vídeo de ontem à noite. É importante que todos vocês assistam e você vai analisar com esse vídeo de hoje e vai entender tudo o que está acontecendo. Valeu? Então, Deus abençoe todos vocês aí. Você tem um dia maravilhoso. Eu vejo você no vídeo 2 às 4 horas da tarde para que você esteja a par de todos os acontecimentos no Brasil e no mundo. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.